Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Bem-vindos a mais um outro, Uncle Beto's English Tips. Sempre aqui para ajudar vocês. Meus queridos, hoje nós vamos começar uma série. Não percam as quatro partes da série, o verbo to be. Já pode dar um curtir aí, porque verbo to be, a pessoa está sempre me perguntando e eu não entendo porquê. Então, vamos ver. Primeiro, meus queridos, a gente tem que ser racional, tem que ser prático. Primeiro, vocês decorem o verbo to be, porque é o único verbo da língua inglesa que você decora. Decora ele no presente. Gente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Decora! Decora essa conjugação. Não precisa nem pensar no que significa, certo? Depois do passado. Primeiro, gente, decora isso aí. Fica repetindo, falando, cantar. Primeiro tem que decorar isso aqui. Não comece a vir de lá para cá, que é bobagem. É daqui para lá que tem que ir. Bom, hoje nós vamos ver um significado dele, o verbo ser. Ele é o verbo ser. I am from São Paulo. I am from São Paulo. Eu sou, olha a preposição de origem. De origem, você é. De origem, você não está. De origem, você é. Eu sou de São Paulo. I am. Se fosse no passado, I was your neighbor. I was, só conjugar o verbo to be, E o verbo no passado, was. Eu era, verbo ser. Eu era o quê? Seu vizinho. O que você pode dizer? Você estava vizinho? Não, você era o vizinho. I was your neighbor. She is happy. She is happy. Quando tem um adjetivo aqui, o adjetivo você é. Então, I am. She is happy. She is happy. Ela é feliz. She is. She is. Aí, põe no passado. She was. She was married. Olha o outro adjetivo aqui. Adjetivo você é. Você não está adjetivo. Você é adjetivo. Então, she was married. Ela era casada. Olha que legal. He is Bob. Ele é o Bob. Ele está o Bob. Ele está. Ele é. Está vendo o verbo ser. He is a Bob. Ele é o Bob. Aí, põe no passado. He was rich. Ele era rico. He was rich. Ele era rico. Daí, ele empobreceu e tal. Aí, o contexto continua. Entenderam mesmo? Verbo ser. Igualzinho o verbo ser nosso. Aí, decora. I am. You are. He is. O passado. I was. You were. He was. Acabou. Verbo ser. Aí, como é que é a negativa do verbo ser no to be? Você gruda o not no verbo to be. Todo mundo já deve saber que o I am não pode ser contraído. Então, o I am vai ser I am not from São Paulo. Eu não posso contrair aqui. Tem que ser am not. Aquele I am't é muito vulgar. Aquilo é inglês de baixa qualidade. Não usem. É I am not. É outra pessoa. É só pegar o not e grudar no is. She isn't happy. Ela não é feliz. É só grudar o is no not. Tá vendo? He isn't Bob. He isn't Bob. Ele não é o Bob, não. Ele não é. É. Ele não é o Bob. Ele deve ir pro passado. She wasn't married. She wasn't. É só grudar o not no was. She wasn't married. Tá certo? She wasn't rich. She wasn't rich. Oh, o not grudado. Ela não era rica. I wasn't your neighbor. I wasn't. Eu não era seu vizinho. Eu não fui o seu vizinho. Verbo ser. Ok? Só grudar o not nele na negativa. E a interrogativa? Como é que é a interrogativa do verbo to be? Põe o verbo to be aqui pra frente. Só isso. É o verbo ser. Então, assim, ó. Am I crazy? Eu sou louco. Am I? Coloca o verbo to be pra cá. Am I crazy? Eu sou louco. Tem como eu estar louco. Adjetivo você é. Ok? Am I crazy? Is she Susan? A Susan, ela é a Susan. Ela não está sua. Is she Susan? Ela é a Susan. Tá vendo? Is she Susan? Is he the teacher? Ele é o professor. Is he the teacher? E no passado. Was I the guy? Eu era aquele cara? Was I? Eu era aquele cara? Was I the guy? Já dá um curtir aí e vai compartilhando. Was I? Was I the guy? Tá vendo? Was she? Was she the secretary? Was she the secretary? Ela era. Tudo o verbo ser. Ela era a secretária. Was she the secretary? Era ele aquele gerente lá que nos tratou mal? Was he? Was he the manager? Was he the manager? Meus queridos, essa é a parte one. Verbo to be como verbo ser. Agora vocês peguem um monte de frase e vão fazendo suas frases, tudo com sentido de ser. Até vocês entenderem que quer dizer ser. Eu sou o médico. Eu sou difícil de lidar. Eu sou inteligente. Eu sou paulista. Eu sou de Los Angeles. Eu sou. É o verbo ser. Depois a negativa. Eu não sou. Ela não é. Ele não é. A exaustão. Não complica que o Beto implica. É o verbo ser. Igualzinho o nosso verbo ser. Não tem diferença nenhuma. O primeiro significado dele é verbo ser. De ser. Eu sou. Tu és. Ele é. Eu sou. Você é. Ele é. Eu era. Você era. Ele era. 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 Ser. Era. Espero que vocês tenham gostado. Assista agora a parte 2, 3 e 4. São quatro partes para começar a entender o verbo to be. Espero que vocês tenham entendido. voltem esse post aqui porque eu gosto de post curto para vocês começarem a pensar e vocês agora começarem a fazer as suas frases. Até você entender que o primeiro significado do verbo to be é ser. Curtam e compartilhem e a gente volta num próximo post. Espero que tenha sido o suficiente. I love you. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.